Olá, gente, meu nome é Roberto, sou artista clássico e sou de Jozeirinho, Paraíba, Brasil. Aqui estão um pouco do meu ateliê, quer dizer, o prêmio, o acesso, onde eu trabalho, onde eu produzo, aqui em Berlim. E é um lugar que eu gosto muito, é um ambiente, assim, super agradável, produzido, e essa cidade, assim, é fascinante, tem tudo o que eu gosto, tudo meio com cara de ruína, mas não é ruína. Uma ruína, digamos, chique, ela inspira-pufa, ela, assim, me ajuda muito. Bom, eu sou um artista autodidata, por opção, tenho uma certa aversão à escola de arte, e foi um caminho que veio desde quando eu comecei tudo na cidade de Jozeirinho, Paraíba, pequena, mas realmente é uma pequena cidade, e comecei nas ruas fazendo grafite. No Nordeste, na Brasileira, e principalmente na Paraíba, nunca existiam escola de arte, assim que, ou algum tipo de formação de arte na cidade do interior, eu falo, meu Deus, então você tem que ser uma coisa meio cigano mesmo, meio norma, meio autoridade, assim foi a minha vida também, e eu descobri, não é assim, fica aí.